Fala pessoal, tudo bom? Leandro Piovesan e hoje eu estou aqui para te passar uma informação. Eu estou muito, mas muito feliz em poder compartilhar isso com você e também poder te convidar a estar no nosso stand lá na Feitintas. A Feitintas é a feira de tintas que acontece em São Paulo, na Expo Imigrantes, pertinho da estação Jabaquara do metrô. E o programa Eu Sou Pintor vai estar com o stand lá, você é meu convidado especial. A gente vai lá trocar umas ideias, passar algumas informações, fazer aquela resenha do pintor. Enfim, vai ser muito legal, a gente está preparando também algumas novidades, tá bom? Quero agradecer a Galo Desempenadeiras, a Exim Royal e também a Brasilux Tintas por proporcionar para a gente esse espaço aí. Beleza pessoal, então quero convidar você, conto com a sua presença. Você que é de São Paulo, está vindo para São Paulo, pretende participar da feira, dar uma passada no nosso stand lá, porque vai ser muito legal. Beleza? Um abração, até mais!